Gente, olha, enquanto o John tava viajando, eu, eu, eu precisava, não sei se vocês lembram, mas aqui em cima, vira, meu bem, vocês lembram? Tinha um armário branco que eu coloquei lá fora, e aqui embaixo, gente, ficava uma mesa. Eu não sei se vocês lembram, né? Acho que vocês vão lembrar sim, pra quem assistiu o vídeo. Gente, então eu fiz esse armário aqui, mostra aqui direito, meu amigo. Eu fiz esse armário aqui, vocês vão falar que não foi eu que fiz, mas foi eu que fiz sim, eu fiz enquanto o John tava lá em Minas. Isso aqui era um guarda-roupa do meu irmão. Aí o guarda-roupa, ele, o guarda-roupa dele estragou, as portas ficam todas caídas, né? Então ele ia jogar fora, eu fiz o quê? Não, vou pegar pra mim e vou fazer um armário. Pra mim que eu tava precisando muito, né? Porque as minhas coisas ficaram muito emboladas. Gente, por incrível que pareça, eu gosto de assistir o YouTube, o canal das outras mulheres, né? Da Letícia, Veloso, espero que a Letícia esteja me vendo, tchau Letícia. E outra coisa, eu acabei fazendo esse armário aqui, gente. Nem eu, às vezes eu fico assim, nem eu acredito que foi o que fiz. Mas foi o que fiz, gente. Ó, com a porta, vem cá, meu bem. Tudo isso aqui foi o que fiz, gente, olha. Entendeu? Gente, tá perfeito, durinho. Ele tá bem firme, entendeu? Firme, firme mesmo. Esse aqui também foi o que fiz. Nossa, aqui meu bem. Gente, esse daqui foi o que fiz pro meu filho, pra ele colocar os carrinhos dele, ó. Isso aqui, gente, era uma gaveta. Eu desmontei a gaveta e fiz isso aqui. Pra ele colocar os carrinhos. Aí eu fiz esse aqui também. Vocês estão vendo esse armário? Esse armarinho aqui, ó. O que fiz? Tá vendo? Não ficou lá muito essas coisas não, mas ficou bom. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, né? A gente faz, né? Então, é isso aí. Ah, gente, deixa eu demonstrar também. Então, eu fiz isso aqui também, ó. Pro meu banheiro. Vocês estão vendo essa prateleirinha aqui? O resto do guarda-roupa. Ó, que legal. E ficou. Tá vendo? Eu gosto de ficar inventando esses negócios assim. Enquanto meu menino tá na escola. Ele tá estudando uma semana na escola. E uma semana fica em casa. Eu gosto de ficar inventando esses negócios. Eu vou dar uma acrimentada no meu banheiro. Quero dar uma modificada nele aqui. Entendeu? E é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Né? E fiquem com Deus. E aí E aí E aí O que é isso?